É só rapaziada que acompanha o trabalho, Emerson Brasa novamente na areia Com mais um cavaquinho vendido Mais um cavaquinho vendido pela minha loja virtual EmersonBrasaMusic.com.br Esse aqui é o cavaquinho aprendiz Quem comprou esse cavaquinho que foi na promoção, foi o grande Wesley Lá de Parque São José dos Campos Wesley comprou esse cavaquinho e também o meu curso Esse cavaquinho e o meu curso sai no valor de 250 reais e mais 30 do frete Daria então 280 reais mais ou menos Então esse curso é o seguinte, meu curso é completo 10 cursos São 10 cursos com mais um cavaquinho por 250 reais Esse curso você vai receber em CD E você pode estar pegando um DVD de dados, aliás Você pode estar passando esse DVD de dados impresso Para você deixar ele impresso assim bonitinho o curso Beleza? Então você vai receber o DVD de dados E passar, imprimir, encadernar Beleza, galera? Se você não quer comprar o cavaquinho, quer comprar só os meus cursos Eu mando também via e-mail Que você vai estar podendo fazer a mesma coisa Gravar os vídeos, baixar os vídeos E a parte escrita você pode estar encadernando aí, beleza? E também você pode escolher Dentro desse cavaquinho aprendiz Ou esse modelo aqui, beleza? Emersonbrasamusic.com.br Meu WhatsApp é 11947282488 Valeu, valeu